Boa noite. Informações do Fundo Monetário Internacional, leilões europeus e indicadores norte-americanos contribuíram para o fechamento positivo das bolsas mundiais, com exceção do CAC de Paris. Destaque para o FMI que está propondo uma expansão de seus recursos para empréstimo de 1 trilhão de dólares com o objetivo de isolar a economia global de qualquer agravamento na crise da dívida da zona do euro. Além disso, os leilões de títulos de Portugal e Alemanha trouxeram ânimo ao mercado. O Tesouro português vendeu 2,5 bilhões de euros em leilão de títulos de diferentes vencimentos nesta quarta-feira a juros menores. Já na Alemanha, o Tesouro vendeu 3,44 bilhões de euros em títulos de dois anos, com rendimento médio de 0,17%. Já nos Estados Unidos, os indicadores dividiram os investidores. O índice de preços ao produtor recuou 0,1% no mês de dezembro e a confiança das construtoras de imóveis norte-americanas registrou aumento em 4 pontos percentuais em janeiro, atingindo 25 pontos. Além disso, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou hoje o fluxo de capitais, que somou 59,8 bilhões de dólares em novembro. Entre eles, destaque negativo para a produção industrial norte-americana, que apresentou melhora de 0,4%, que movimentou o andamento da sessão. Em contrapartida, o balanço do Goldman Sachs Group divulgou seus resultados referentes ao quarto trimestre, reportando baixa de 58% em lucro líquido, trazendo tranquilidade aos investidores. Há pouco, na Argentina, o índice imerval da Bolsa de Valores de Buenos Aires operava com alta de 2,78%. Por aqui, os dados chineses continuam contribuindo para a alta das ações das commodities, que foram prepoderantes para o avanço do Ibovespa. Na renda fixa, a curva de juros futuros recua na maioria dos vencimentos. O contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento em janeiro de 2013, o mais negociado, terminou com taxa anual de 10,01%. No câmbio, o dólar comercial valorizou, vendido a R$ 1,77. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.